Olá pessoal, aqui é Fábio com o canal Curioso Minha gente, hoje vamos contar a história do delegado Joel Marcieira Aguiar Vamos saber um pouco mais sobre a incrível história desse delegado Mas já se inscreve no canal, deixa seu joinha, seu comentário e vamos embora para o vídeo Joel Marcieira Aguiar nasceu no dia 11 de agosto de 1905 em Maruí O município fica a 30 quilômetros de distância da capital sergipana Aracaju Foi um cirurgião dentista formado pela Faculdade de Medicina da Bahia em 1926 E bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Bahia em 1936 Aguiar exerceu o cargo de promotor de justiça em Capela e em Neopóvio Foi delegado de polícia em Aracaju, na gestão do inventor estadual Eronildes de Carvalho Foi juiz de direito em Maruí, na estância em Aracaju Mais tarde tornou-se desembargador do Tribunal de Justiça e corregedor-geral da Justiça de Sergipe Joel Aguiar era um estudioso e parecia estar anos luzes à frente das outras pessoas do seu tempo Coordenou o levantamento cardaférico de Virguino Ferreira da Silva, o Lampião Bem como os demais cangaceiros que perderam sua vida num confronto na Gruta do Zanjico Seu primeiro contato e direto com Virguino ocorreu 8 anos antes Ele teria também atuado como promotor no processo resultante do inquérito que a polícia do município de Nossa Senhora das Dores Zona da Mata Sergipana, presidido pelo delegado Antônio Paes de Araújo Estaurou no dia 16 de 10 de 1930 Objetivando investigar a morte do cidadão José Epídio dos Santos E como juiz de direito negando Oliveira Leal Joel Aguiar faleceu em Aracaju aos 89 anos de idade em fevereiro de 1995 E foi sepultado em sua terra natal, Maruí No dia 27 de junho de 1996, o então prefeito de Aracaju, José Almeida Lima Sacionou a lei número 2416 Que denomia a rua desembargador Joel Macieira Aguiar Antes, rua número localizada no volteamento Tramandaí, bairro Crajeru Prestando homenagem ao jurista Maruinense Bem, minha gente, essa é a história do delegado Joel Macieira Aguiar O delegado que fez a investigação da Gruta dos Anjicos na morte de Lampião e seu bando É pessoal, essa é a história de hoje, espero que vocês tenham gostado E já sabe, quem gostar, se inscreve no canal, deixa seu joinha, seu comentário E valeu pessoal!